Aventuras do Borim Aqui o nosso cameraman Anderson Com a nossa turma aqui Vamos lá galera Opa Aqui a gente cai tombo É uma adrenalina incrível Olha lá Aqui Aqui Vamos lá em cima Para cair É incrível isso aqui Vamos entrar aqui por aqui Opa Resgalando Vamos lá 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 É a Mec Mec Aquela aranha Aquela Saiu 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá